Galera, eu tô aqui no começo do vídeo só pra dar dois avisos aqui pra vocês Que um é de como vai funcionar a série e o outro é que eu vou voltar ao canal, mas não com a mesma frequência, ok? Cara, sobre essa série aqui nova que eu tô trazendo Ela vai ser tipo, meio que seguir a história do Dragon Ball, ok? Dragon Ball Z, Dragon Ball Super E eu quero chegar até o torneio do poder com essa série, beleza? Mas pra isso, vocês inscritos vão ter que entrar pro meu time Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o torneio do poder precisa de 10 lutadores, beleza? E é o seguinte, eu escolhi aqui ser o personagem Goku E você que entrar não vai poder escolher o mesmo que eu, sabe? Você vai ter que pegar a característica do seu personagem, tipo, sei lá O Frieza, o Vegeta, você vai ter que pegar o cabelo deles, a raça deles E somente os poderes, os ataques deles, ok? E, então, no meu caso, eu vou poder ter o Super Saiyajin até o 3 E também o Blue, né? Eu não vou poder ter o Rosé nem nada do tipo Lembrando, cara, que na versão que eu tô, já saiu até o Legendário Super Saiyajin Pena que no meu universo não tem ninguém ainda que tenha esse poder Mas, cara, é só pra dar um aviso que a cada 100 likes que bater no vídeo Eu vou sortear um inscrito, ok? Pra eu poder participar aqui da minha série até formarem 10 E, cara, se você gostar da série, achou bem interessante essa minha ideia Deixa o like aí pra apoiar, beleza? E, cara, eu tô muito gripado, mano Sério, eu tô tendo que dar uns part-cord aqui porque... Dá vontade de tossir, eu não posso tossir E é nóis, fiquem aí com o vídeo Salve, salve, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Querido e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E, cara, eu expliquei as regras aí pra vocês já de como vai funcionar Então, mano, bem, como eu sou o Goku aqui na série, né? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as coisas que o Goku tem Tipo, a roupa dele, os ataques dele Só que pra isso, cara, ó Eu tô com esse 1200 de TP aqui Mas eu acho que eu não vou poder usar Porque esse mundo aqui tava criado antes Então, pra não falar que foi injustiça Eu não vou usar nesse episódio, beleza? E o que que eu quero fazer? Eu quero ver as missões aqui, ó Porque a gente vai precisar pegar TP Ainda bem que aqui embaixo já tá os biomas Cara, me perdoem aí se tiver algum lag É que quando eu fui configurar meu FAPS Eu esqueci que eu tinha colocado pra gravar em 30 FPS Então tá limitando muito os FPS E... beleza, né, cara? No próximo vídeo eu vou limitar até 60 Que aí eu acho que vai virar um pouco pra vocês E é isso, mano O que que a gente vai fazer agora? Eu já tô bem preparado aqui pra lutar, né? Como vocês estão vendo aqui Eu tenho STP Se por acaso eu não der conta de primeira Eu uso STP, mas... Cara, não sei Tá? Simplesmente não sei Tá, como tá em inglês aqui Eu não tô entendendo muita coisa Então eu só vou dar next e ver o que que eu... Opa Calma aí Calma aí Eu não sei se vocês estão entenderam a noção Eu tô usando pra um pra cada tributo E beleza Eu vou pra STP Nossa, cara Gasta muito rápido esse TP Não vai dar pra nada Eu vou melhorar minha vida Porque pra matar esses bichos aí Eu vou precisar ter vida e defesa Ó Já acabou tudo A superforma tá bem cara Tá mil pontos Então... Pô Né? Eu acho que tá meio difícil aqui, cara E é o seguinte Mano Eu vou tentar enfrentar eles Mas não agora Por quê? Porque eles estão muito fortes Eu já disse pra vocês E calma aí Eu acho que agora tem novos métodos Battle Power Normal Eu não entendi muito isso daqui Então eu vou fazer o Shadow Dummy Vamos ver como que ele tá Eita Eu acho que deve tá no... Calma aí Deve tá... Não é aqui que vê Caramba, galera Eu acho que deve tá no... Não tá no difícil Estranho Tá Galera, agora eu acho que vai dar certo aqui Porque eu cliquei ali no errado Hum... Concentration Tá O meu limite aqui Nossa, velho Eu vou ganhar menos Clã em menos Tipo, como assim, cara? É muito bizarro Será que ele bugou? Parece que ele bugou, cara Beleza Então eu vou tentar lutar com o Shadow Dummy de novo Mas não tá funcionando, cara Porque disso eu não tô entendendo Tá, beleza, cara Vamos tentar lutar com o Shadow Dummy mesmo E seja o que Deus quiser Opa Caramba, velho Caramba Eu sou muito burro É porque eu tô embaixo da Safe Zone E... Acaba que não dá pra spawnar aqui Beleza Agora já dá Hum... Beleza Ó Pronto Eu vou fazer até o Shadow Dummy agora Sai, sai Sai que eu não tenho comida ainda Se ele dá um papo Não, cara Meu Deus Agora pra eu recuperar tudo Que eu perdi aqui Nessa brincadeira Hum... Eu esqueci que tem o Karim também, cara Eu podia pegar algumas sementes lá E cara Eu falei, tipo Eu não sei se eu falei Mas essa série é Super 700x, beleza? A única parte da série que eu vou usar cheats É quando chegar na Sagas Super Mas não é pra eu ficar forte E sim pra eu criar alguns personagens Que ainda não foram adicionados, beleza? Então Antes que falam Ah, você vai pegar itens pra você? Não Beleza, não Eu pretendo até criar missões aqui Pra ajudar a gente, tá? Mas Pô, por enquanto ainda não Que eu preciso Pelo menos ganhar o Super Saiyajin Pra eu começar a fazer essas coisas Porque como vocês podem ver Eu tô muito fraco, cara Tá, Karim? Beleza Obrigado aí pela Seizubim E como eu acho que a gente ainda não voa, né? Se a gente não voa Eu vou pegar essa armadura emprestada Beleza Agora a gente já pode recuperar a nossa vida E tentar lutar novamente aqui Deixa eu ver Eu ganhei um pouco de TP já Só dando um ovo na minha sombra E eu acho, cara Que vai compensar Eu aumentar a minha destreza Beleza Deixar ela um pouco mais forte E vamos lá Cyberman Nossa, cara Nossa, mano É muito Cyberman Sério Não tem Não tem como, cara É muito Cyberman Eu preciso estar no nível Tipo Muito forte Caramba Tá até lagando, cara Nossa, velho Meu Deus Meu Deus, cara Eu vou Calma aí, galera Eu vou ter que dar um piece de flow aqui Porque senão eu vou morrer, velho Ou não, né? Esses bichinhos Caraca Barra Dificult Zero Cara Mesmo no Pacífico Esses bichos não somem Meu Deus, cara Eu vou ter que matar um por um O jogo fez isso de propósito, cara Eu não sei por que Que tá tanto Sabamei assim, senhor Meu Deus, cara Tá em 20 FPS Nossa, cara Tá Eu vou vazar Vou deixar eles lá E quando eu precisar Eu volto ali Porque Poxa vida, né, mano Muito Sabamei Não tem Nenhuma condição de lutar Aí, ó Ele assumiu alguns Alguns, né Mas tem muitos ainda aqui Eu vou trair eles aqui Pra Torre do Karim Vamos ver se eles desespawnam Mano, sério Cara Se eles não desespawnarem Não vai ter como eu treinar, cara Aí, galera Fica o critério de vocês Como eu falei Que eu não ia poder usar cheat Se eu vou poder Pelo menos usar cheat Pra Maffar eles Pra Poder não lagar, beleza Porque, mano Olha Ah, não Ele já sumiu Ah, ainda bem Ainda bem, cara E eu vou dar um fora Porque Faltou somente dois Pra subir Nossa, velho Eu vou morrer pra esses dois Eu não posso morrer Morri Eu acho que eu vou pro céu Ai Eu acho que eu fui pro céu, cara Tenho certeza que eu fui pro céu Beleza, né, cara Vamos aceitar Nossa, a roupinha que eu tô Nossa, cara Eu vou ficar com ela Sério Eu vou ficar com ela Uma roupa a mais Mano, muito top o mod, cara Pelo menos agora A gente já tá com a vida cheia Tudo cheio Deixa eu dar um H aqui Pra recuperar o kit E, cara A série vai funcionar mais ou menos assim E eu vou treinar bastante Pro próximo episódio A gente conseguir acabar com esse Cyberman Se caso a gente não conseguir Paciência Porque a gente vai treinar, cara E, mano Lembrando que Se esse vídeo bater 100 likes, tá No próximo vídeo Eu já vou estar Aqui com um inscrito Beleza Um inscrito jogando aqui comigo E, pô Mano Pra participar do sorteio Nem sorteio é Só participar mesmo Da série Você tem que deixar seu like E, depois eu vou Assim Escolher um inscrito aleatório Que comentou o vídeo E esse inscrito vai participar Beleza Então, espero que tenham gostado Um abraço pra todos E fui E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto